O Bob tá inquieto, Gracinha. E, Bob, vai, presta atenção. Presta atenção, que eu vou te dizer. Tu tá vendo esse aqui? Esse é teu irmão. Por que que tu quer comer o outro? Por que que tu quer comer o outro, hein? Não disfarce, não. Não se esconda, não. Ele é teu irmão. Ele é seu irmão. Pra você brincar com ele, conversar com ele. Não pra querer comer ele. Não é pra fazer o irmãozinho de jantar. Não seja mal. Ele é uma criança. Ele tá com ciúme do gato, irmão. Tu tá ouvindo, Bob? Ele tá achando, Gracinha, que o gato vai tomar o lugar dele. Presta atenção, que eu vou te dizer. Presta atenção. Cachorro é cachorro e gato é gato. Você é um cachorro. Você é pra proteger a casa e cuidar das coisas. O Vitório é pra cuidar, pra não deixar rápido ele tá dentro de casa. É assim que é a coisa. Aí tu pega e fica querendo morder o outro. Não é, meu filho? É, meu filho tá dizendo. Foi, tá certo. Pois é, todo dia, Gracinha. Essa briga desses dois. Todo dia. Olha o teu tamanho, que é uma vergonha. Tome vergonha. Tome vergonha que ele é pequeno. Olha o teu tamanho pra ele. Mas, rapaz, é obrigado a essa parça do mundo inteiro que tá sabendo disso, rapaz. Tu não tem vergonha, não. O mundo inteiro tá sabendo dessa tua, dessa tua se vergonhice. Não é, meu filho? Meu filho tá aqui. Tá protegido. No Brasil. Veja aí, se você é certo. Um cachorro desse. Menino mal educado. Meu filho aqui, no bairro da mamãe. Se a mamãe não tá aqui pra proteger, esse outro não entende as coisas. É ciúme, é só ciúme. Porque tu brinca mais com o Vitório do que com ele. Não pode, tô protegendo ele. Ele é a criancinha. Você já é um rapazinho. O Bob não se conforma não, Graciela. Tu te comporta. Cada um tem a sua função. Ele não se conforma de perder o lugar pro Vitório. Né, Vitório? Meu filho não pode fazer nada. Não consegue dizer nada. Tá certo uma coisa dessa? Não tá. Se comporta. Se comporta. É só ciúmes, ciúmes, ciúmes. Ele fica inquieto porque eu tô com o gato no braço. Mas tô dizendo o mesmo, hein, eu. Ele se aquietou, viu? Ele é obediente, né? Se aquieta, rapaz. Olha meu filho, olhando pra ele. Eu não sei, mamãe. O que é que esse menino faz isso? O Vitório tá de cabeça abaixo. Não, meu filho só entende. Olhando pro Bob. Olhando pro Bob. Quem é pro Bob? Eu já lhe falei, Bob. Meu filho, meu filho diz, eu sei. Aí guarda ele, vai. Eu sei. Aí guarda ele no lugar seguro, vai. Que o Bob vai ser regrana. Eu vou levar ele. O cachorro é ser regrana. Porque o Bob tá muito menino mais do cara. É, vai e leva. Cuidado com ele. O Bob tá muito menino mais do cara. Vai dar a raçãozinha dele. Eu vou levar. Não, a ração dele tá lá embaixo. É porque meu filho gosta de estar vindo aqui mesmo. Bagunçado essa panela da mamãe. Porque sou pequeno. É porque sou pequeno. Tiqui, tiqui, tiqui. Vai dar um cheiro. Dá um cheiro, Vitório. Eu encerro a gravação. O Bob tá lá embaixo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Bob. Tchau, Bobinho. Lá vai, lá vai. Já foi.